Música Bom lá pessoal Essa aula aqui de escorre Vou mostrar pra você pessoal Como faz esse carimbo aqui Se eu pego ele aqui Vou mostrar pra vocês Esse aqui Bem simples Carimbo de cartório A gente desenvolve ele no Corel E manda pra Pra gráfica pra fazer o carimbo Então vamos lá A primeira coisa que nós vamos fazer É em milímetro Nós vamos colocar ele em centímetro Vai no exibir Sempre pedir aqui Alinhazinhas guias Dois cliques na sombra da página Aí nós vamos ver Geral não é Fundo Sólido Abre a paleta de cores Colocar essa cor Essa opção Imprimir e exportar fundo Pessoal Sempre vai ser desabilitado E tá ok Uma guia linha Na horizontal Outra guia linha Na vertical No encontro das duas réguas Vai clicar Segurar e arrastar Posicionar uma sobre a outra Na escala da régua Vocês tem que tá percebendo Tem que tá 0 1, 2, 3 Aqui tá 0, 5, 10, 15 Então é só rodar a rodinha aí do mouse Que ele vai aproximar Daí 0 1, 2, 3 O tamanho do carimbo pessoal O corpo do carimbo Vamos fazer ele o tamanho 3 A largura do carimbo Nós vamos fazer a largura dele De um centímetro Tá Na verdade o corpo Vamos colocar pra 4 Fica melhor Tá Pega a ferramenta retângulo E traça o retângulo aqui dentro Beleza Aí nós temos que Engrossar esse fio aqui Porque se não Mandar pra gráfica Com fio bem fininho Não vai ficar legal não Vou colocar 1 milímetro 1 milímetro Fica bom Agora nós temos que desenhar a mão aqui Então não há necessidade De desenhar a mão Pega a ferramenta de composição Pode escrever qualquer coisa Que vocês quiserem No caso Vou escrever aqui Fogo E a fonte Pra gente encontrar A mãozinha Pra que nós possamos Colocar ela aqui A fonte é chamada De Wing Ding Geralmente as Wing Ding Fica lá no final Das fontes Que você tem aí Tá Então tá aqui As Wing Ding Tá Eu vou querer essa aqui Pra deixar só a mãozinha Tirar essas duas bandeiras E essa mão aqui Lançando pra cima Novamente Ferramenta de composição E vai apagar O que não interessa mais Deixe apenas uma mãozinha Que vocês querem Tragam ela no lugar correto Posiciona Aumenta ela Na proporção Tá legal Faz o encaixe dela Legalzinho aqui E não precisa nem Engraçar o fio dela Aí pega a ferramenta De composição Que é a letra A aqui E escreve Reconheço Coloca ela em bold Que é o negrito Do Corel Traz ela aqui Pra dentro E faz o encaixe Chega um pouco pra cima E Chega ela pra trás Aqui um pouquinho Tá legal Pessoal Pessoal Não precisa pintar ela De azul Porque quando vai pra gráfica O carinho vai sair preto É carimbeira Que tem que ser azul Quando termina de fazer tudo Laça todo o trabalho Vai dar um clique No botão direito E vai pedir aqui Pra agrupar Aqui o atalha Contra o G Feito isso É só salvar E mandar embora Pra gráfica Pra finalizar Pessoal Nós temos que tirar Essas linhas guias aqui Bem simples Tem aqui no editar E aqui tem Selecionar tudo Linhas guia Vai ficar tudo vermelho E deletar Forte abraço Até a próxima